Monte Pascual, o Mata Ouro. Eu fiz uma live há um tempo atrás só falando sobre Monte Pascual, sobre toda a linha, todos os charutos deles e se você pudesse me perguntar ou para quem me pergunta ou para quem já me perguntou qual charuto da linha Monte Pascual que eu vou indicar para o amigo ou que eu compraria novamente, sem dúvida seria esse aqui que é o da anilha prata com preto que é o Mata Ouro. Esse que vocês estão vendo aí acompanhando. Sem dúvida, isso vou afirmar. Junto com a anilha da dona Flor, a anilha da Monte Pascual é uma das mais bonitas do Brasil. Eles conseguem fazer um trabalho muito legal de apresentação. Curto muito essa apresentação da anilha da Monte Pascual. Mas enfim, estou aqui filmando esse Monte Pascual que é o Mata Ouro, o Abitola Touro. Cara, eu gosto muito desse charutinho aqui, muito leve. Já afirmo que é dos nacionais o mais leve de todos. Mas é uma leveza agradável. Eu sei que para alguns produtores de cheiros do Brasil você afirmar que o charuto dele é leve, alguns entendem como algo negativo. Eu não falo que é leve de forma negativa. É uma característica. A Fortaleza de Monte Pascual é leve em todos os seus charutos. Ponto. Esse aqui é um exemplo. Mas aqui me dá uma grande reflexão sobre o tabaco cubra. Porque esse Mata Ouro é cubra. Mata Ouro é cubra, que é o tabaco cultivado na fazenda Bom Sucesso, lá no Recôncavo Baiano, onde fica a fábrica da Monte Pascual, na cidade de Governão Mangabeira. Então esse tabaco, que é o tabaco cubra dele, que são sementes cubanas, são plantados lá nessa fazenda, que eles denominaram como Mata Ouro. Então esse Monte Pascual é 100% cubra, que é o Mata Ouro. Que é a capa, o capote e todo o seu enchimento aqui em Mata Ouro, que é o cubra, que é a semente cubana plantada lá no Recôncavo. Que eles denominam como esse Mata Ouro. Bom, é levinho, um charuto muito agradável. Dificilmente o amigo que é iniciante, que fumar Monte Pascual, vai sentir um desagrado, tanto de fortaleza ou retrogosto, um certo amargor, não. Que é muito leve, gostoso. Eu curto, tá? Eu sei que é muito comum as críticas à Monte Pascual, pelo que eles fizeram nos últimos charutos, que não entregaram tanto como que as pessoas esperavam, né? E muitos amigos deixaram de fumar alguns charutos por conta dessa percepção. Mas alguns que estão fumando ainda, até conversei com alguns amigos que recentemente fumaram, curtiram. É um frutinho muito agradável, gostoso, fluxo muito bom, uma queima 100% bem regular. Retrogosto zero amargor, né? Presença muito clara aqui nos aromas, que você sente sabor desse tabaco. De um cedro, sabe? Uma coisa bem voltada, assim, a um couro bem leve e tal. Sabe, assim, coisa não tão marcante, mas se eu tivesse apontar uma característica bem básica aí, eu tenho esse cedro, tá? Uma pegadinha com algo bem vegetal, assim, sabe? Bem gostoso. É um frutinho muito bom, cara. Eu adoro. E talvez o único defeito dele seja o preço, tá? Até porque não é um dos mais baratos entre os nacionais, também não é o mais caro. Ele fica na média. Então, talvez por isso que alguns amigos não se sentem muito empolgados em comprar. Mas eu quero desafiar você, amigo aí, que há muito tempo não fuma o Monte Pascoal, ou não fumou ainda, ou não fumou essa linha aqui, cara, pra fumar isso aqui, cara. Fuma isso aqui, depois vocês me encontram aí, me chamam pra gente bater um papo aí. Cara, muito gostosinho esse frutinho lá. Acho legal essa cinza dele, bem branquinha. Tá? Muito bom. E todas as vezes que alguma pessoa me pede uma lista de charutos pra iniciantes, eu sempre indico a Monte Pascoal, exclusivamente essa linha aqui, porque ela é bem leve, e vai sempre ser agradável aí, tá bom? Então fica esse registro aqui. Eu queria falar sobre isso, porque acho que é bom a gente também, passar aqui algumas avaliações sobre alguns outros nacionais, já que eu também estou fumando. Eu fumo tabaco brasileiro todos os dias, todas as marcas, entendeu? Eu sei que até algumas, algumas marcas não concordam com a minha opinião e tal, mas eu sou sempre muito sincero aqui, e nunca com o intuito de menosprezar ou diminuir as marcas. Pelo contrário, com o intuito de apenas divulgar e mostrar que existem coisas diferentes também. Aqui é uma dessas coisas diferentes que eu acho que vocês devem fumar aí, com certeza. Então, meus amigos, saúde a todos aí, fica aqui meu registro de Monte Pascoal, o Mata Ouro, e se você encontrar alguma promoção legal aí, que vale a pena, com certeza vai ser uma boa opção aí. Tamo junto aí, e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever, se inscreva aí, deixa o like, e se você gostou do conteúdo, ou recomenda outra coisa que eu possa falar aqui também, pode deixar aí uma recomendação. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri